oi queridas olá amores hoje estamos aqui nossa querida zara coleção nova né ananda é tudo novinho cada coisa cada looks bafônicos para festas né então só gente dá aquele like se inscreve no canal acione as notificações e nos siga no instagram monica da arzolini e anna da arzolini bora conferir oi mãe mostra seu look de hoje bolsa da zara né gente para variar o vestidinho da zara que eu vi da minha filha presente na sandália da reme e esse colarzinho também é da minha filha depois ela fala de onde é porque eu não sei a gente nem lembro comprei na internet gente fala a verdade que é isso brasil nossa frente única né olha aqui ó as costas de fora adorei já gostou de fora e olha que essa sainha gente consegue meio a godezinha né Ana é ó essa bem soltinha gente não marca nada é gode ou é invazê é invazê acho que é invazê é solta gente então vamos lá soltinha tá usando plano olha que lindo gente ai gente olha já deu destaque ó eu botei só uma sandaria que eu tô no pé olha aqui que linda ficou ó é que é um vestido que já é chique por si só né mãe que também se pegou meu bem antes que se gire mais rodada tá empolgada ó vai do pp algema nos pegou n tá 269 por isso que ele tá pouco largo aqui do lado né Ana ele poderia ter sido o peito eu fiquei com medo com você ó ó ó o pé eu acho que daria e ele tem um zíper né mãe tem um zíper lateral ó não depois que eu sofri gente eu vi que tinha um zíper para colocar tá eu fui colocar sem mas eu acho que o pé daria porque tá vendo na ó um pouco largo aqui eu vou daria tá bom meus amores peguei um vestidinho curtinho bem festivo ele é retinado azul um azul muito bonito um azul noite sabe e eu achei assim na medida o tamanho dele não achei aquele curto extremamente assim é impossível de usar então achei um comprimento curto legal aí eu compro com a mesma que aquele tamanquinho com salto taça de acrílico achei que rosa com azul ficou bem linda a combinação e as costas desse vestido é maravilhosa a única coisa ele é bem cavado na lateral tá para quem tem muito peito isso é muito ruim mas olhem as costas tá etiqueta que eu não consegui tirar tá gente mas ele tem uma tira de estraço ela tá até embrulhadinha pra não estragarem e cruza assim nas costas achei bem bonito esse vestido e as áreas cheias de peças com strass com brilho vai usar bastante esse tipo de peça vai do pp ao gg eu peguei o pp aqui tá 200 e 69 e atrás a gente não sei se eu mostrei para vocês mas ele fica com esse decotinho assim caído sabe meninas esqueci de falar pra vocês mas aqui atrás tem dois botõezinhos tá eu só consegui fechar um e fechei o torto ainda mas tem dois botões e aí mãe gente eu começo gostando desta blusa eu peguei eu já sabia que ia tá pro crime aqui né aninha alça bem fininha e aquele decote de gavê né aninha é nesse verde eu sou gamada no verde esse verde tá lindo né eu pude um pouquinho pra dentro tá gente ó tem o forrinho e um pouquinho pra dentro e atrás ó ela também acompanha aí ela tem botõezinhos é do ar super foco e olha essa calça gente olha o que é isso brasil nossa essas calças essas coisas com brilho das alas estão arrasando vamos dançar em balas da banuete olha lá não vai dançando amiga achei poderosa essa calça olha como brilha gente sabe que uma coisa esse brilhinho aí a primeira lavada talvez caia viu mas eu acho que manda lavar fora né é porque é uma calça esse brilhinho é só colado é só colado na máquina não dá não amiga não dá se você pôr na máquina você perdeu a calça aí tem esse cartãozinho no pé né gente também outro brilhinho tá né tá caindo ó gente a moção vamos lá já mostrei é a calça ela tem a barra reta né tipo mais aberta assim tem duas bolsas deixa eu ficar de costa já mãe que eu mostrei ó a calça gente uma vez pegou 36 essa calça veio em poucas numerações assim não é uma grade tão grande de numerações tá não tem nem 32 essa calça o menor é o 34 e o maior é o 42 e ela tá 379 mamis pegou 36 nossa eu percebi e o tamanho ficou bom pra você né mãe e ela não tem elas tanto tá gente não tem elas tanto assim é um jeans puro mesmo e a blusinha M vai do PPG e a mamis pegou M né como eu falei 199 ela tem alça regulável talvez tem aqui tem alça regulável? tem que você não regulou eu não regulei pra ser essa gente dá pra ser essa aqui pra usar regular a alça e a calça aqui é intermediário quase tá gente ela não é alta não é ela não é uma calça cintura alta não tá gente peguei um look muito mamãe noel um vestido vermelho pra passar o natal vermelho bem bem curtinho acetinado fresquinho ele tem esse decotinho DHG eu sei que tem gente que não gosta de vestido assim que fala que parece camisola pra dormir eu amo esse tecido gente eu acho super bonito me julguem mesmo que que vocês achem que a camisola eu amo eu acho super legal tem alguns que realmente parece uma camisolinha mas eu acho que tem outros assim tipo comprimento midi que super assim é chique sabe o único ruim desse tecido é um tecido muito delicado né tipo qualquer um negocinho que você passar ele esgarça tipo você não tem que tomar cuidado onde você vai passar e cuidado na hora de lavar também a peça ele tem as tirinhas cruzadas nas costas e ele fica esse decotinho né mais abauladinho assim mais soltinho curto ó achei fofo assim não tem nada demais né é um vestidinho básico só a mesma cor dele que chama atenção e ele tá deixa eu ver humm 249 vai do PP ao G eu peguei o PP achei que o PP ficou ótimo e esse look mãe o look o look quero ser fina amiga nossa tá bem fina mesmo olha essa blusa né ela ela é trópide né não é tão curta é é ela é uma blusa mais ajustada assim mais curtinha mesmo olha essa manga eu gostei daqui do decote essas pregas e aquela parte que eu gosto aqui com a cintura é esse detalhezinho mais justo na cintura ficava ótimo eu acho lindo já peguei quando eu vi já me encantei só achei ruim esse detalhezinho de botõezinhos que vou te contar é tem tipo 4 botões né bem chatinhos vou pedir pra Ana me ajudar tá é só isso mãe ela é uma cor meio creme né creme creme e olha não e essa não quer dizer dessa calça não o que dizer dessa calça olha aqui gente nossa que querema hein que querema olha aqui que linda gente ela deixa bem acenturada ela é alta tá ela é alta cintura alta com esse botão e essa parte aqui tá toda um tcham né tá bem ela não tem bolsa ah tá mas ela tem bolsa na frente pra mim já serve é uma bolsa diferente né Ana ela não é aqui assim ela é frontal né frontal eu gostei e ela vai até naquele ossinho ali né mas eu achei o tecido muito legal ó é um tecidinho fino né fino enrugadinho enrugadinho tá lindo esse conjunto não tá é não é um conjunto né você que fez eu fiz o conjunto tá na proposta assim lá peguei assim tava lá assim ó gente a blusa a blusa M vai do PP ao GG tá 229 e a calça P vai do PP ao XXL mamis pegou o P e tá 269 e aí mãe a gente achei esse vestido lindo achei fofo só que eu já li o tamanho tá começo dizendo ih sério tá porque tá largo ó ai é verdade tá largo mostra de novo que eu não tava mostrando aqui ó tá vendo que tá esse pouquinho mais justo aqui ó não é tá vendo pouquinho mais justo não é verdade olha que tem essa mania almofante com essas coqueiros né coqueiros é no azul fundo branco esses babados gente eu acho lindo acho que deixa um ar girly sou eu né essa menina adolescente né Aninha aqui que eu gosto ó tem esse recorte que eu gosto olha a cintura bem né tem elástico a viva de igual é teria que ter ficado justo no colar é um pouco mais justo amei essa manguinha bufante essa manguinha tá uma graça tem um elástico bem leve dá uma chocca tá e esse recorte verde eu acho que dá aquela alongada é né cheio lindo esse vestido gente ó o algodão né mãe ó o algodão nossa super legal pro verão esse vestido dá pra ano novo também hein dá pra ano novo gente na praia é olha que chique hein Ana nossa tá muito bonito você aqui é um pouquinho mais justinho aqui que eu digo ó é só você e com o tamanho também é vamos ver o tamanho que você pegou porque eu acho que eu peguei o M é então daria p eu acho que foi o M ok é você pegou o M poderia ter sido P então P vai do PP ao XXL e tá 479 olha o detalhezinho do bordado em linha super bonito é como Ana falou né pra passar o ano na praia né Nena olha o mundo todo vindo branco é a virada do ano a virada do ano chique é bem bonito meninas peguei uma opção que eu achei ano novo bem assim praia bem fresquinho ele é curto e ele é super soltinho mas eu gostei eu achei que eu não ia gostar dele no corpo achei que ficou fofo ele tem esse detalhezinho de crochê né aqui em cima muito bonitinho ele tem esse decote diferenciado ele tem em forro ó o forro dele é um pouco mais curto do que essa parte que vem por cima tá essa transparência em renda mesmo então ele é um estilo bem curto gente pra quem é alto não vai dar certo eu tenho 1,61 e pra mim assim eu acho que ficou bem certinho sabe ó como que ele fica atrás eu gostei dele gostei bastante achei nossa super gostosinho pra usar com uma rasteirinha na praia até depois ano novo né usar na praia assim em dias quentes pras meninas aí que moram no nordeste que sempre pedem opção de look arrumado e fresquinho achei uma ótima opção esse vestido eu peguei no PP ele vai até o XXL que é o extra GG e ele tá 379 eu gostei bastante do tecido dele ó e aí mãe acho que é básico né amiga quase 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 nada mas tudo bem achei que ia ser muito daqueles justos sabe tipo bandagem achei que ela ficou aquele bem justinho e falei ah vou pegar um número grande né ah não esse vestido ele é um tricôzinho né ficou frio né mãe não ficou bonito ele é todo aberto nas costas ele é achei lindo eu adoro costas nuas né você também gosta eu gosto ele é tem o decote em V né mãe tem o decote em V ai gente eu achei lindo esse vestido lindo lindo eu pegaria o M eu peguei o G o M teria ficado bom ah é ficou um pouco solto nas costas ficou solto é deve ser o M tá só a renumeração mas eu achei lindo esse vestido achei maravilhoso deixa eu ver atrás o ó aqui ele ficou largo gente você tá vendo e aqui também aqui ó é vou mostrar calcinha ó gente tem que ter o M então tá 269 vai do P ao G mas eu gostei do que ficou assim nossa eu também achei poderosa é aham meninas esse vestidinho eu achei uma graça sempre que eu uso esse tipo de roupa eu me sinto muito naquele filme patricinha de Beverly Hills bem assim chique sabe e bem delicadinho tem esses botões joia com pérola e zirconia decote quadrado alça larga nesse tom de verde com off white bolsinhos frontais ele é curto fica soltinho aqui ó na barriga olha ele não marca ele só fica assim mesmo e olhem atrás ele é curtinho tá ele é algodão com acrílico que é aquele tecido que parece um tricô né mas é esse acrílico e tem um pouco de elastano tá mas a maior composição é algodão eu adorei achei muito fofo bom gente e aí mãe você gostou do seu vídeo eu vou começar logo eu já vou esquecer eu vou começar com aquela blusa DHG verde com os botões estorrados atrás e aquela calça com brilho gente se não é pra sair no brilho eu não quero sair e olha que a Zara tá arrasando nos brilhos ela tá arrasando no brilho fica atenta aí aquele vestido preto canelado com aquelas costas de fora que eu achei chico achei maravilhoso toda informação tá atrás eu adoro calça de fora gostei aquele vestidinho de coqueiro achei lindo pro look de primeiro do ano achei maravilhoso ai que mais Ana você me fala lembra da mamãe aquele bege que a blusinha a blusa meio creme com a calça meio cinza achei um look muito chique e gostei aquele escarpãozinho com o brilho relax achei muito fofo com o tecido achei lindo eu gostei gente daquele vestido azul que eu achei um azul bem diferente com uma tira de strass nas costas e um ele fica um decotinho assim meio caído atrás achei bem lindo pro pra agora pras festas de fim de ano e eu gostei do tamanho rosa de acrílico com salto na transparência taça gostei do da mamis também aquele azul lilás com a tira de strass e eu gostei do vestidinho branco aquele vestidinho branco solto que eu achei que eu não ia gostar no corpo mas eu achei ele super bonito e bem a cara do verão então foi isso olha gente dá aquele like agora se inscreve no canal aciona o sininho de notificações e me inscreva no instagram Monica Anderana Zolini e Ana Anderana Zolini beijos times e e e e Legenda por Sônia Ruberti